Está no ar o Fala GamerCast Olá, ouvintes! Eu sou Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 58, dando continuidade à nossa série de podcasts em parceria com a Mitos do Zodíaco, analisando e comentando a saga Sensei, Cavaleiros do Zodíaco. Neste episódio vamos analisar e comentar o arco Os Cavaleiros de Ouro e, como sempre, estou ao lado dela, a nossa especialista em CDZ, a Priscila Preu, da Mitos do Zodíaco. Seja bem-vinda! Obrigada, pessoal! É bom estar de volta. Vamos falar hoje sobre os Cavaleiros de Ouro. Está chegando na melhor parte. E eu estou feliz por estar aqui. Espero que vocês estejam acompanhando. E vamos lá! Vamos gravar mais um programa cheio de informações maravilhosas para vocês. Sendo assim, vamos iniciar a nossa análise e comentário sobre o arco Os Cavaleiros de Ouro, contando com seis episódios do 36 ao 41. Saori e Ares estão à procura das partes da Armadura de Ouro que desapareceram, mas o paradeiro da Armadura Sagrada continua desconhecido. Enquanto isso, Seiya e Kiki tiveram que superar inúmeros obstáculos para finalmente encontrar a Água da Vida, que talvez pudesse recuperar a visão de Shiryu. Depois de derrotar mais um assassino enviado por Ares, Seiya ficou sabendo do desaparecimento da Armadura de Ouro através de Shou, um dos Cavaleiros de Aço. O Pegasum, então, deixa a aba da vida com Kiki e volta correndo para o Oriente. Seja bem-vindo! Eu sou o Miro, o Cavaleiro de Ouro de Escorpião, e estou ao seu dispor. Eu creio que deva haver algum motivo muito importante para o Grande Mestre convocar um dos Cavaleiros de Ouro. Bom, Miro de Escorpião, você deve estar sabendo que lá no Oriente, os Cavaleiros de Bronze realizaram um torneio. E esse torneio foi parecido com um show. É, eu sei, mas foi uma bobagem. Mas, se me permite dizer, não foi mais do que uma brincadeira de criança. Não é nada que exija a atenção do Mestre. Sim, no início era o que eu pensava também. Por isso enviei um novato chamado Ikki para dar-lhes uma lição. Pois muito bem, ao invés de fazer o que eu mandei, ele passou para o lado deles. E pior, agora eles dizem que uma certa garota jovem é Atena. Estão tentando derrubar o Santuário. Isso compromete a honra do Santuário, e eu não posso mais ignorá-los. Eu acho que deve haver algum engano, porque eu nunca ouvi falar que um Cavaleiro de Prata tenha sido derrotado por um Cavaleiro de Bronze. E pelo que eu soube, China tem agido sem receber ordens. China, a Mulher Cavaleiro? Mas, Mestre, o senhor não deve ter chamado a mim, Miro de Escorpião, para enfrentar esses cinco míseros Cavaleiros de Bronze. Eu não acho que isso seja uma tarefa para um Cavaleiro de Ouro. Eu me nego a lutar contra eles. É uma ordem! Me desculpe, Mestre, mas eu não posso obedecê-lo. É o mesmo que pedir para um leão que mate formigas. Eu sou um Cavaleiro de Ouro, e eu tenho o meu orgulho. Basta! Se não nos livrarmos deles, já com certeza nos arrependeremos um dia. Não podemos esperar que eles se fortaleçam. Preste bem atenção, Miro de Escorpião. Você tem o dever de matar os Cavaleiros de Bronze. E também essa tal de Saori Kido, que ousa usar o nome de Atena. É uma tarefa simples para um Cavaleiro de Ouro. Espere, Miro! A Iória de Leão? Mestre, por favor, deixe-me cuidar disso. A Iória! Isso mesmo! Você também é um Cavaleiro de Ouro, não é? Sim, Mestre Ares. O que você faria se eu dissesse que eu prefiro um Miro e não você para fazer isso? Eu o derrotaria aqui mesmo. O que foi que você disse? Muito bem, eu ordeno que vá você, Iória. E vá imediatamente. Mas, Mestre... Basta! Deixe com Iória. Então, estou indo. Então, nessa primeira parte, nós percebemos uma preocupação do Mestre do Santuário com o avanço e a força que os Cavaleiros de Bronze estão ganhando conforme progridem nas batalhas. Provavelmente, a armadura de Sagitário está ajudando os Cavaleiros de Bronze. O Mestre convoca o Cavaleiro Milo de Escorpião e o mesmo se recusa a enfrentar os Cavaleiros de Bronze. A Iória aparece e ele mesmo diz que pode derrotar os Cavaleiros. Também nessa primeira parte, nós vemos o Seiya se recuperando no hospital das batalhas anteriores. Ele vai ter um conflito com a China. E, em seguida, uma luta contra o Aiólia de Leão. Então, Priscila, explica pra gente essa primeira parte do Arco Os Cavaleiros de Ouro. Bom, primeiro vamos falar sobre a presunção do Milo, né, de Escorpião. Essa coisa dele, ah, eu me recuso, não sei o que aí, matar simples. Cavaleiros de Bronze são como insetos, né, na frente de Cavaleiros de Ouro. Bom, a gente tem que pensar na obra num todo, né, e nos fatos que já ocorreram e que vão ocorrer. Alguns fatos que se passaram vão ser narrados no futuro, tá, para que o público saiba. Então, nessa ocasião, acredito eu, que não foi só pura presunção do Milo, não, tá. O Milo, né, provavelmente, um pouco antes dessa faixa de tempo, ele esteve na ilha de Andrômeda, tá. E lá ele fez uma assassina, tá. Ele matou praticamente todos os discípulos do mestre Albion, né, ou Albiori, de repente da tradução, que é o mestre do Shum. Tá, já se sabia que os Cavaleiros de Bronze, é, já se sabia o nome dos Cavaleiros de Bronze, quem eram os cinco traidores, né, que estavam, é, profanando a ideia do santuário. E aí, é, o grande mestre, né, mais na frente, a Júnia de Cavaleiros vai falar isso, é, vai atrás de uma posição do mestre do Shum, e ele se permanece, ele permanece neusto. Então, o Milo vai até lá e mata todo mundo. Então, a própria Júnia fala, olha, foram poucos de nós que conseguiram escapar da ilha. Ou seja, ela foi uma das pessoas que conseguiu fugir com muitas dificuldades. Todos aqueles jovens que estavam lá, aspirantes, o Milo matou. Então, olha lá, que ali, quando ele fala assim, ah, eu não quero ir, por que que eu vou matar pessoas fracas, né, matar insetos? Por que que eu vou, eu sou um cavaleiro de ouro, blá, 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 blá. Por que? Creio eu que deva existir no coração dele alguma espécie de mal-estar por tanta covardia, tá? Isso é uma dedução minha. Antigamente, né, assistindo aos episódios, eu não conseguia entender, chegar a essa conclusão. A primeira impressão que eu tinha é que era assim, nossa, como o Milo é vaidoso, como o Milo é metido, né, não quer ir lá lutar. Mas, na verdade, ele já tinha passado por uma situação ali que ele foi lá e saiu, acabou com a vida de pessoas que não tinham capacidade de se defender no mesmo nível. E também, ele foi obrigado a lutar com o mestre do Tchum, que era um cara que tinha o mesmo nível ou até superior que ele. E que só foi combatido com a ajuda do Afrodite, que foi em segredo pra lá ajudar o Milo. Porque quando o Afrodite soube que o Milo ia pra lá, o Afrodite foi atrás porque sabia que o Milo ia morrer. poderia morrer, né, poderia acabar sendo morto. Então, ele foi lá pra ajudar. Mas, na verdade, o Milo fez uma coisa que não é muito do feitio, da constelação dele, né. Você observa todas as obras, todos os cavaleiros de escorpião, não é do feitio dos cavaleiros de escorpião agir dessa maneira, né. Sair matando todo mundo, fazer esse tipo de coisa. Quem tem essa característica e não se importa de matar todo mundo, quer nem saber, é muito o cadu cavaleiro de câncer, né. Ele não se importa em matar, por exemplo, como já disse pelo próprio Máscara da Morte, matar crianças, mulheres, idosos, seja lá quem for. Ele mata. Ele é o tipo de cavaleiro que faz qualquer serviço sujo que a Atena precise fazer. Mas não é da característica do escorpião não fazer isso. Então, eu acho que ele foi meio que presuntoso, sim. Mas no sentido de que ele não queria mais participar de covardias, digamos assim. Como sempre, é impossível compreender os pensamentos do Mestre. Eu soube que um número cada vez maior de pessoas neste santuário está se voltando contra ele. Ninguém jamais viu o rosto dele por detrás daquela máscara. Ele é realmente um homem misterioso. Sim, faz todo sentido o seu comentário. Porque o Milo, ele já desconfia do Mestre. Depois que ele passou a representar a Atena e começou a usar aquela máscara. Então, entre alguns cavaleiros e outros que já sabem que há algo de errado, existe uma suspeita de que o Mestre não está mais falando a verdade. Agora, a questão do Aiole chegar ali e falar com o Mestre Arendt. Provavelmente, ninguém sabia. Claro que ninguém sabia que ele era o Saga. Era pelo seguinte. O Aiole e a Marinha sempre fizeram um contato muito próximo. Inclusive, que enrola um cifro dos casais. Então, sempre foram muito próximos. E a Aiole conhece o Seiya desde a infância. Conhece ele desde a infância. Sabia do histórico dele de luta. Sabia das conquistas do Seiya. Sabia que a Saina vinha perseguindo o Seiya. E a Marinha sempre contou muito com ele, no sentido de sempre de pensamentos parecidos. Então, ela sempre falava com ele sobre as coisas, as atitudes do Grande Mestre. Ele também observava, notava que o santuário estava mudado. Esses diálogos todos ocorreram em outros arcos antes desse, agora. Então, a Aiole, na verdade, quando ele se ofereceu, é porque ele não queria realmente que Milo fosse atrás dos brontes. Porque se o Milo fosse, ele ia fazer a mesma coisa que ele fez na ilha de Andrômeda. Ia tentar, de todas as maneiras, matar todo mundo. Então, a Aiole preferiu ir, acredito eu, para ter um diálogo com o Seiya. E fazer com que ele desistisse dessa ideia de revolta contra o santuário. Quando ele chega lá na floresta e tudo mais, mais para sempre nos próximos episódios. Ele já chega conversando com o Seiya. E o Aiole não dá umas pancadas nele com força. Dá umas pancadas meio que, né? De leve e sempre tendo aquele diálogo com ele, né? Seiya, que não sei o quê. Por que isso? Isso não pode. E o Seiya fica batendo boca com ele ali, falando, não, eu estou com a Sena, eu estou com a Sena. Entendeu? Então, isso vai ocorrer mais lá para frente. Mas, a princípio, eu acho que a energia que moveu a Aiole ali foi uma maneira de tentar proteger os cavaleiros de bronze. Porque ele sabia que ele daria uma chance para o Seiya. Já o Milo não daria. E eu acredito que seja. Ele entenda isso pelos feitos que ocorreram na ilha de Andrômeda. Eu tive a impressão de que, na verdade, ele queria mostrar para os outros cavaleiros. E mostrar para o próprio mestre, que depois comenta que ele é o irmão do traidor. Ele é o irmão da pessoa que traiu Atena, que traiu o santuário. Até depois ele conta para o Seiya. Você não sabe como é difícil ter um irmão traidor. Então, achei que meio foi orgulho ele ir lá. Mas agora você explicando faz mais sentido. É, porque é o seguinte. O Aiole, ele convive desde a infância com a ideia do irmão traidor. Então, assim, não ia ser no momento de lutar contra cavaleiros muito mais inferiores de força que ele, que ele iria provar ser merecedor de respeito. Não é mesmo? Então, assim, é mais viável ele ter ido por esse lado, por esse aspecto. Porque o Milo, se ele fosse, ele com certeza ia fazer a mesma coisa que ele fez na ilha de Andrômeda. E isso ali era certo. Então, como a Aiole viu Seiya crescer, acredito que ele tenha tentado inviabilizar. E se ele fizesse, não fosse de acordo com o que ele falou, ele iria matá-lo. Entendeu? Mas ele daria essa chance ao Seiya de sair fora. É mais ou menos isso. Será que o Milo, ele vai se arrepender do que ele fez? Depois que ele descobrir que, na verdade, ele estava sendo usado como fantoche? É, o Milo, ele se arrepende, né? Muito. Ele, no final das Doze Casas, ele aparece, inclusive ele oferta o sangue dele, né? Para uma das armaduras de bronze. Não é muito retratado o Milo ali em questão. Posteriormente, ele vem aparecer em Spin Off, que é Soap Gold, né? Ele ressurge. E aí a gente denota um pouco melhor a amizade dele com o Camus, né? Essa amizade dele singular. A gente tem ele de novo, né? Em Santi Assou. E aí em Santi Assou, a gente consegue entender a honra do escorpião, né? A maneira dele de pensar, que ele não é um assassino frio, que ele vai ao local fazer o que mandam porque ele tem fé, ele crê em Atena, ele tem aquela vontade de resolver as coisas. Então, em Santi Assou, a autora, ela faz uma... Meio que ela começa a preencher uns buracos que tem na série original. Ela trata algumas relações, né? Por exemplo, ela demonstra lá na série dela a proximidade do Afrodite com Atena, né? O Afrodite, ele chegou a levar a Saori antes da subida das Doze Casas, diante do Saga. E o Saga não estava transformado daquela maneira, né? Cabelo branco, estava lá com os cabelos normais. Ele chega a levar o Milo, ele tem esse contato com as Santias, né? Sabendo do retorno da Ares, então ele tenta fazer o melhor dele ali, protegendo todo mundo. Então, mostra que ele tem realmente um bom caráter. A atitude que ele teve ali foi porque ele estava realmente acreditando que Atena estava atrás daquela cortina. e que havia sabedoria na ação da ordem dela. Não que ele estava sendo manipulado. Os únicos que sabiam ali o que estava acontecendo era o Máscara da Morte, tá? Inclusive, em Santiasso, ele vai lá e mata as meninas tudinho na escola, né? Lá da Saori lá, que tem uma escola lá de meninas. E ele sabia de tudo o que acontecia. E o Afrodite também, sabe? Só que o Afrodite ficou meio passado, em Santiasso, tá? Não estou falando de Santiasso, de origem. Em Santiasso, ficou meio passado que o Afrodite foi pela amizade um pouco também ali. Que ele tinha uma feição com Saga e aí ele acreditava que aquela situação, de alguma maneira, ia se desdobrar e se resolver. Tá? Que a própria Atena resolveria aquela situação. Já em Santiasso e Origem, passa a imagem que o Afrodite e o Máscara da Morte eram meio canalhas, assim. Meio que, ah, a gente sabe, mas e daí, né? Quem é o mais forte, ele é o mais forte, então ele merece estar no topo, né? Então vamos ficar com quem está no topo, entendeu? Mais ou menos esse era o pensamento. Ainda falando sobre o Milo de escorpião, Priscila, eu fiquei na dúvida sobre o que aconteceu entre o Cavaleiro de Leão e o Cavaleiro de Escorpião. O Aiólia desafiou o Milo e eu fiquei sem entender e eu acredito que, entre os Cavaleiros, existe ali uma recíproca, existe uma irmandade em que um não pode ficar desafiando o outro a qualquer momento. São doze Cavaleiros de Ouro, defendendo as doze casas, até a casa de Atena. Então, em uma batalha entre dois Cavaleiros, acredito que haveria empate. Então, existe isso mesmo, essa recíproca entre dois Cavaleiros e o que aconteceria numa batalha entre dois Cavaleiros? Na verdade, o Aiólia, você tem que entender o seguinte, os Cavaleiros de Ouro, eles não são best friends, assim, eles não são os melhores amigos. Na verdade, eles são caras de partes do mundo totalmente diferentes, tem gente da Índia, tem gente da França, tem gente do Brasil, que é o debarão brasileiro, né? Cada um tem a sua cultura, tem a sua maneira e tem o seu jeito de ser. Então, dentro da qualidade também, muito do signo que eles vestem a armadura. Por exemplo, o Ares, né? Aquela coisa de cuidar do suqui, de ser daquele jeito mais tranquilo e tal. Se você for observar todos os Cavaleiros de Ares, não estou falando de Horóscopo, tá? Desses dias eu disse isso bem claro. Se você for olhar todos os Cavaleiros de Ares, seja o Sion, né? E todos os outros, incluindo o próprio Kiki, todos têm uma característica deles, né? Consertar a armadura, ser mais tranquilo, ser mais sábio, lutar mais calmamente, lutar na retranca, né? Atrás de muralha, né? Então, eles têm aquela... eles não são pessoas ofensivas, como, por exemplo, a Iola de Leão, que tem esse jeito de dizer, ah, eu vou acabar com tudo, que não sei o quê, com chocolate, né? Ou então esse jeito mais enérgico e convencido do próprio Saga em dizer, ah, eu sou o mais forte de todos os Cavaleiros, eu vou destruir você, eu tenho o poder das galáxias pra destruir você e tudo mais. Então, assim, cada um tem uma personalidade. O Afrodite, por exemplo, é um cara que vai idoso, mas é mais na dele. Numa reunião, às vezes, quando eles estão próximos, ele é o que menos fala, né? Então, assim, eles têm uma personalidade diferente. E quando essas personalidades diferentes se juntam, ah, acontece de tudo, acontece de tudo. E é claro que uns se afinam mais com os outros do que outros. Por exemplo, o Aldebaran, não é porque ele é vizinho de casa somente, né? Mas ele gosta muito do Mu. Tenho, eu certeza, que ele se afina mais com o Mu do que com o Saga, por exemplo. Que é um cara mais arrogante. O Saga, né, tem esse jeito dele. Por exemplo, ele tem o irmão dele, Cannon. Os dois vivem brigando, são gêmeos, né? E os dois vestiram a armadura de gêmeos, né? Então, ele tem esse jeito, assim, meio, ah, sabe? Mas o Saga foi capaz de salvar um Milo em Soul of Gold, né? Ele foi lá salvar um Milo. Então, ou seja, ele tem um apreço também pelo Milo, né? Como participante da equipe, por ser cavaleiro de ouro. Ele tem algum tipo de ligação com ele. Então, inclusive, ele vai lá e salva ele. Aí, nós temos também uma outra ligação que é clássica. Milo e Camus, né? A personalidade dos dois são muito próximos, né? A amizade é muito próxima. Milo, com aquele jeito dele, é impulsivo, né? Você nota em Soul of Gold, né? E o Saga, conversando com o Milo, fala pra ele assim, ah, fica aqui, vamos esperar, vamos aguardar. E o Milo fala, eu não vou aguardar nada. Eu vou lá e eu vou resolver as coisas sozinho. E o Saga fica lá no lugar dele e não sai de lá. Entendeu? Tipo, ele, ah, você quer ir? Vai. Eu não vou fazer nada agora. Entendeu? E, assim, por exemplo, o Saga é uma pessoa que se dá muito melhor com o Mu, né? Do que ele se dá com o Milo, né? Você vê também o diálogo do Saga pedindo um favor a Mu, né? Pediu pra teleportar o Wiki, né? Quando ele foi mandado pro Círculo das Seis Existências, o Saga, ele tem poder de viagem dimensional, tá? Mas ele não tem poder de teleporte. E são coisas diferentes. Na viagem dimensional dele, ele consegue vir com o seu próprio corpo e não carregar terceiros. Então ele teve que procurar o Mu através de telepatia pra que o Mu trouxesse o Wiki de volta, né? Porque o Wiki estava desacordado. E ele não podia viajar as dimensões desacordado, né? Por conta própria. Porque o Wiki também tem viagem dimensional. Aí a gente vê também a relação do Máscara do Clássica. Máscara da Morte com o Afrodite, né? Aí você vê, nossa, o Cavaleiro, vamos dizer, entre aspas, mais feio, né? E arrogante, engraçado. É amigo do cara mais bonito e mais elegante, né? O cara mais... Então, assim, tem essa combinação de personalidade, mas que no final elas dão certo. Por quê? Em Sof Gold, quem não assistiu, eu espero que, se tiver a possibilidade de assistir, já foi dublado em português, você vê que Aiolos, irmão do Aiolia, de frente com o Saga e os dois atacando ao mesmo tempo. Então, você vê, no fim, aquela história ali que os dois queriam, sabe? Um mesmo objetivo, sabe? Você vê o Saga ao lado, por exemplo, do Milo. Você vê personalidades que costumam não estar muito juntas. Por exemplo, o próprio Doco, né? De Libra, com o Saga, por exemplo, né? Que é uma pessoa mais reclusa. Já o Doco se dá melhor com o Aldebaran, né? Então, e gosta de tomar um goró, né? Que o Doco gosta de tomar uma bebidinha, um vilzinho, né? Também frequentar um boteco do Aldebaran lá do lado dele também, tomando uma caninha, né? Então, ele já se combina nesse sentido. Então, quem não assistiu Sof Gold, assista para entender melhor essa relação dos dois. Mas que fique claro, os dois não são os melhores amigos um do outro. Eles só têm um interesse comum. Mas muitas das vezes, em pensamentos pessoais, eles se divergem. Por que você vive atrás de mim, hein? Eu já estou cansado dessa situação. Eu estou cheio de você. Por que está fugindo? Por que não me enfrenta a ceia? Eu já lhe disse antes, não disse? Não importa se é forte ou não, mas eu não consigo levantar a mão contra uma mulher. Isso é contra os meus princípios. Então, não me veja como uma mulher? Isso não é possível, China. Desde os tempos míticos, proteger Atena tem sido o dever dos homens. Com a exceção de Atena, não é permitido a entrada de mulheres no mundo dos cavaleiros. Portanto, quando uma mulher entra no mundo dos cavaleiros, usa uma máscara para não romper com essa tradição milenar e ocultar sua feminilidade. Por isso, para uma mulher cavaleiro ser vista sem a máscara, é um insulto maior do que ser vista sem roupa. E o que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso? Ceia, uma vez você viu uma coisa que eu queria ocultar muito mais do que meu rosto. O quê? Talvez você não se lembre. Aconteceu há cinco anos. Há cinco anos. Mas nessa época, eu ainda estava treinando no santuário. Então, aquela era você, China? Eu não tive outra escolha além de viver minha vida como mulher cavaleiro. Foi preciso que eu me dedicasse àquele treinamento inteiramente para esquecer a sua ternura, a ceia, mas não consegui. Por mais que eu me esforçasse, eu não consegui esquecê-lo. Por isso, eu preciso matá-lo. Ou então, eu... Ou então, o quê? O que é, China? Esqueça. É impossível haver alguma coisa entre nós. O quê? E chega de conversa. Vamos lá. O que aconteceu, China? Eu vou te mandar para outro mundo. Algo que me chamou a atenção foi a questão do Ceia não lembrar do rosto da China. Apesar da série não apresentar essa linha do tempo, não parece que se passou tanto tempo. O Ceia teve duas oportunidades em que ele viu o rosto da China. Uma foi no orfanato, durante o treinamento, em que eles treinavam separados. A outra oportunidade foi no santuário, quando o Ceia conquistou a armadura de Pegasus. E o Ceia, ele questiona a China por que essa perseguição, por que ela quer matá-lo. E logo depois da batalha entre o Aiólia de Leão e o Ceia, que a China intervém, ela explica os motivos. Então, Priscila, eu sei que você explicou isso muito bem no episódio anterior sobre os casais em CDZ, mas eu gostaria que explicasse novamente por que a Amazona, a mulher cavaleiro, ela tem que ou se apaixonar, amar o homem que vê o rosto dela, ou assassiná-lo. É, ela tem que fazer isso. É uma característica de membros, de determinados grupos de membros dentro da crença de Atemo. É como assim, vou te dar um exemplo para você entender. Tem a Igreja Católica, na Igreja Católica a gente tem os freis, eles não se vestem de uma maneira diferente, eles usam lá uma roupa marrom, com uma corda amarrada na cintura, ele não se veste igual o padre tradicional. Tem os padres tradicionais, e tudo mais. Então tem dentro, por exemplo, falando do catolicismo, que é mais abrangente no nosso país. Tem várias categorias dentro, tem as freiras que se vestem, são marianas que se vestem de azul, e tem outras que só se vestem de preto. E de acordo com a denominação dentro da Igreja, elas mudam. Então, só um exemplo geral. Agora em CDZ, existem denominações dentro da série, dentro do santuário. Então, assim, as Amazonas tradicionais, elas seguem a cartilha da Amazona. E as regras das Amazonas, né? Dentro do santuário, existe um local, tá? Isso está no mapa, desenhado, está, se eu não me engano, na Taizen. Existe um lugar dentro do santuário chamado Vila das Amazonas. É o local onde as mulheres ficam separadas dos homens, tá? Lá elas treinam separado, lá elas usam máscara, lá elas se mantêm. Tem um local comum, né? O local de passagem comum, que é o Coliseu, ali as áreas abrangentes do santuário, as mulheres circulam nos homens também. Mas dentro da Vila das Amazonas, quem circula ali são só mulheres, tá? E ali, elas têm a liderança entre elas, têm as mestras que ensinam, por exemplo, a própria, Chayna relata que agisse, treinou junto com ela nesse ambiente. Creio eu que Marim também treinou, porque ela também usa máscara. Mas, foi revelado também que existe outra denominação de mulheres dentro do grupo de cavaleiros, que é quem? As santias. As santias, elas não escondem o rosto, tá? As santias, elas andam sem máscara, elas não rezam, não seguem a cartilha das Amazonas tradicionais. Inclusive, algumas santias foram treinadas por Amazonas tradicionais, como Mayura de Povão, a própria Marim de Águia, Mestra do Ceia, né? Mas elas, essas santias, elas não usam máscara. A finalidade da existência das santias é para servir diretamente à cena. São mulheres que têm a sua permanência dentro do Templo de Atena. São as mulheres que estão o tempo todo circulando ali e fazendo a segurança próxima do dia a dia de Atena. Seja servindo ela com um chá, né? Arrumando a cama dela, fazendo as coisas para ela e estando ali próximo a ela coisa que os homens não podem fazer, tá? Então, o santuário ele é muito organizado nesse sentido. E a a Chayna ela optou por seguir a cartilha das Amazonas e ela mantém seu rosto coberto. E ela por seguir essa regra, esse código de conduta, ela tem que levar ele a ferro e fogo até a morte. Então, ela opta por amar ou matar o Ceia, tá? Mas a gente sabe que futuramente ela acaba não fazendo o que ela deveria fazer, né? inclusive nas sagas de Poseidon no final, ela aparece sem máscara na frente de todo mundo. Na frente de Shiryu, tá lá parado do lado dela, tá lá parado yoga, tá todo mundo lá parado no final das 12 casas e é bonita lá sem máscara. Então, assim, meio que ela, né, meio que deixou um pouco de lado essa coisa, acredito que pelo, por fim, pelo objetivo final que é a cena. mais, é... o que me chama muito a atenção nesse episódio é o fato dela ter ciúmes do Ceia, né? Eu notei que ela tem o ciúme dele porque, assim, a Mino vai lá no hospital e leva um jarrinho de flor, sabe? Tem uma rosa vermelha, aí ela bota, assim, do lado da cama do Ceia. E o Ceia malandro maroto, ele vai e foge, né, do quarto e tudo, aí no final do dia ela arruma lá mesmo e ela vai embora. Quando a Chayna entra no quarto, que ela vê o Ceia deitado, ela pega o vaso, ela manda o vaso nele de flor. Gente, eu falei assim, essa mulher é ciumenta, cara, ela tava vendo de longe tudinho que tava acontecendo, foi lá e mandou o vaso e o Ceia só teve tempo de abaixar. E eu acho engraçado que ela realmente ela gosta dele, percebe. e na floresta ela dá o melhor dela. E o que é o melhor dela? Ela não consegue de fato odiar o Ceia a ponto de matar ele, tá? Quando a Aeolia o ataca, ela inclusive entra na frente praticamente oferecendo a própria vida no lugar dele. Porque aquele ataque ali era pra ser um ataque imortal, tá? Creio eu que ele não foi um ataque pleno, plenamente assassino, acho que porque o Aeolia não tava de espaço querendo machucar o Ceia de verdade, até porque o Ceia tava vestindo a armadura do irmão dele na hora que esse evento aconteceu, né? Ele logo posterior, se eu não me engano, ele vestiu a armadura do irmão dele. Então, assim, tinha alguma coisa errada, né? O que o Ceia tava falando pro Aeolia ali naquela luta fazia ele ao mesmo tempo que querer lutar, ele também refletir sobre e ligar os pontos na cabeça dele. Tanto que no final dessa luta o Aeolia sai convencido de que Saori realmente é a cena e volta pro santuário pra se dar satisfação com o grande mestre. É, o Ceia tenta convencer o Aeolia de que ele está sendo enganado e o Aeolia disse para o Ceia que ele que está sendo enganado, que ele está louco e ele tem que desistir disso, senão ele vai morrer. Os cavaleiros de ouro são cavaleiros muito fortes que ele nem imagina o que ele está tentando enfrentar. A armadura de Sargitário defende o Ceia durante a batalha contra o cavaleiro de leão. O Ceia consegue utilizar a armadura na batalha e isso deixa o Aeolia bem surpreso. Porém, uma curiosidade é que o Ceia tem muita dificuldade para usar a armadura e o Aeolia até diz que não é só porque ele está usando a armadura que ele vai conseguir derrotá-lo. Então, isso mostra que não basta somente ter a armadura e sim o cavaleiro tem que ter preparo, tem que ter condições físicas para usar a armadura. O quê? Eu desvini do golpe da velocidade da luz. Foi um pulo poderoso. Foi como atravessar o céu. Talvez agora eu possa enfrentá-lo. Meteoro de Pegasus! Eu devo estar sonhando. Derrotei Aeoria. Derrotei um cavaleiro de ouro. Quer dizer que você acredita que ficou mais forte usando a armadura de ouro de um cavaleiro? É, para a pessoa entender isso ela tem que entender os sentidos, né? Os cavaleiros eles têm o quê? Os cinco sentidos normais, o sexto sentido e o sexto sentido é ligado ao quê? A psicocinese, a telecinesia, né? Movimentação de objetos, manipulação de elementos, né? Essas habilidades às vezes são guiadas pela telecinesia. Por exemplo, o cara vai lá e usa o poder da mente dele para levantar a água, né? Ele usa o poder da mente dele para se comunicar com outra pessoa e a gente não está falando de golpe, tá? Golpe é faça imperial, né? Golpe fantasma, não estou falando de golpe, estou falando de habilidades extrasensoriais, né? Obtidas através desse sentido. E tem o sétimo sentido, que é o sentido que supera todos os sentidos, que seria o cosmos. aí você fala assim, ué, se o cosmos é o sétimo sentido, então todos os cavaleiros de bronze que despertaram o cosmos e vestem a sua armadura têm o sétimo sentido. Sim, todos eles têm o sétimo sentido, só que esse poder aí que transforma um cavaleiro de bronze ou prata em um cavaleiro de ouro se chama supremo sétimo sentido. Então, assim, você pode alçar o supremo sétimo sentido em uma luta ou duas ou até três, né? Dependendo do rompante da batalha, né? Você vai lá e ergue o seu poder no máximo e consegue alçar o supremo sétimo sentido alcançando a velocidade da luz para seus ataques. Então, assim, foi um pico de energia que você fez. Obteve, fez a luta, acabou, tudo volta ao normal, tá? Outra coisa é você estar e conviver com o sétimo sentido supremo. Então, é o que eu costumo explicar para o pessoal. O cosmos, ele funciona como se fosse um carro, tá? Você liga, acelera, vai subindo, né? O ponteiro lá, né? 10 quilômetros, 20 quilômetros por hora, 30 quilômetros por hora, 100 e assim consequentemente. É assim que os Cavaleiros de Bronze foram upando, né? Entre aspas, foram subindo o seu nível de poder, tá? Rompendo as barreiras do match. Ou seja, se começarem match 1, passaram para match 3, 4, 5, 6, 7, a gente identifica que um cara tá com mais de match 1, quando ele consegue derrota um Cavaleiro de Prata. A gente sabe um Cavaleiro de Prata que movimenta entre match 3 e match 5, logo, ele derrotou ele ali, então ele já tá alçando os matches mais superiores do que aqueles Cavaleiros. É por isso que eu falo, os arcos deles delimitam a evolução natural dos Cavaleiros. Não tem discrepância do autor dizendo assim, ah, eu sei, agora tá em match 10. Não tem. Mas a gente entende que ali há uma superação que ocorre o tempo todo. A cada batalha é uma superação e a cada superação que é alcançada alcança-se um nível maior de força até chegar nesse nível de uma armadura de ouro aceitar se dispuser no corpo de um cavaleiro que tem esses picos. Ou seja, a armadura ela é tem vontade própria como eu já citei em outros vídeos. Porém, não adianta você, armadura, ter vontade própria e ir para o seu corpo emprestar um pouco da foto ressoância dela para a pessoa e a pessoa não ter a capacidade de sustentar esse poder. Teoricamente, teoricamente no canônico que eu estou falando, a pessoa que se envolve em uma vertente de manifestar um poder que ela não tem ela pode acabar morrendo. Então, assim, por que teoricamente, Priscila? Por quê? A gente tem spin-off que mostra que coisas absurdas aconteceram com outras pessoas que ousaram vir sem uma armadura de ouro e acabaram morrendo. Você está o exemplo da Sônia de Vespa. Medéia foi lá e mudou a realidade, alterou a realidade da armadura de escorpião. Então, a armadura de escorpião aceitou a Sônia como usuária da armadura. O que aconteceu? Quando a Sônia decretou um determinado tipo de ataque ao qual enrompia o seu cosmo, ela não tinha cosmo suficiente para lutar com aquela armadura, ela morreu. Ela não sustentou fisicamente o poderio que a armadura tinha para o ataque que ela queria executar. Então, ela morreu. Quem assistiu sem ser a Ômega sabe do que eu estou falando. Então, a gente já viu isso numa outra obra fora. Então, a gente sabe que não é assim. Você vai chegar ali, puxa lá, abre a urna da armadura de ouro e vestir ela e tentar usar o poder dela porque pode acontecer alguma coisa que não seja positiva. Aí, você vai falar assim, mas o Ike foi lá no dia que ele roubou a armadura de sanitário, ele chegou a vestir ela. Aí, você vai falar assim, ele não podia usar ela? Questão. Poder? Podia, mas podia acontecer alguma coisa com ele. Nem tanto que ele não passou nem cinco segundos trajando a vestir. Você foi lá e deu um chute no peito dele que a armadura se desmontou. Então, talvez ela tenha aceitado ir até ele porque ele tinha sustentabilidade cósmica sendo o cavaleiro de bronze mais poderoso nessa época. Lembrando que todos eles eram tidos, de todos eles, esse em questão era tido como mais forte entre todos. E talvez por essa resistência ela tenha aceitado a adesão momentânea, mas posteriormente ela foi saiu com facilidade. Ali na questão dele, do CEIA, ela aceitou a adesão com a intervenção do próprio Aiolos. Porém, ele ainda tinha essa inconstância para manter uma sustentabilidade ali relevante. Então, ele não estava igual no mesmo nível que já exercia o Supremo Sétimo Sentido com qualidade. Ele estava ainda alcando picos que poderiam futuramente trazer para ele um benefício. e assim, caro ouvinte, nós estamos finalizando a primeira parte da nossa análise e comentários sobre o arco Os Cavaleiros de Ouro. Gostaria muito de agradecer a Priscila Pril por estar aqui conosco tirando nossas dúvidas e também deixando tudo mais claro dentro da saga Senseia Os Cavaleiros do Zodíaco. Priscila, como os ouvintes podem te acompanhar nas redes sociais saber mais sobre a Mitos do Zodíaco? Olha, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais é só digitar no Facebook Mitos do Zodíaco a gente está lá firme e forte temos nosso grupo e nossa página ou você também pode nos encontrar no Instagram arroba Mitos do Zodíaco tá? Vem com a gente a gente está querendo muitos jogadores lá com a gente para jogar RPG temos também um grupo de Sense Stay Awakened que é jogo novo para celular com dicas incríveis sobre o jogo nós também temos uma aliança lá no jogo se você quiser jogar com a gente vocês vão ser muito bem-vindos e a gente tipo está dando dica para todo mundo não tem essa é de clã de alguém é outro clã não é tudo uma amizade e é informação gratuita para todo mundo Então, caro ouvinte do Fala Gamer Cast nós temos um encontro marcado no próximo episódio tchau 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 tchau